Olá, tu também está ao vivo nesses tempos de pandemia, estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela conversa com a gente o artista plástico Nuno Ramos, mas antes, imagino que ele, nós todos aqui, queremos mandar a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso abraço para todos os familiares, parentes e amigos das vítimas da pandemia no Brasil. Uma pandemia, uma epidemia que já vem, que vem ceifando vidas de uma forma absurda, de uma forma terrível e tão mais terrível porque muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse ocorrido um efetivo enfrentamento por parte do governo federal. Ao contrário, o governo acabou atuando como cúmplice do vírus. Bolsonaro atuou como cúmplice do vírus nesse, nessa, todo esse processo que o Brasil vive, chegando hoje, então, a segundo boletim da uma da tarde, boletim do consórcio da imprensa, 3.238.216 casos, 105.791 mortes. Cada família conhece alguém hoje no Brasil que sofreu, que sofreu com o coronavírus, que se foi hospitalizado e quando a gente diz que a responsabilidade do governo federal é gritante nisso, basta comparar com os números de países em volta do nosso para ver o quanto a atuação criminosa e responsável com políticas genocidas, no caso dos indígenas, de Bolsonaro, contribuiu, se associou para que o Brasil sofresse tanto com essa pandemia. Bom, dito isso, a gente quer apresentar aí a pandemia, o enfrentamento à pandemia é um dos temas da nossa conversa agora com o Nuno Ramos, que a Leonora vai apresentar com um pouquinho mais de detalhes, fazer a primeira pergunta e já contar para você o que que ele e os artistas também estão fazendo para denunciar os crimes de Bolsonaro. Nuno, muito obrigada por você estar conosco ainda aqui remotamente aqui nos nossos estúdios tutaméricos. A gente viu na semana passada uma performance que a gente achou sensacional ali na Consolação, na Paulista e na Consolação, 100 carros percorreram um percurso de um quilômetro e meio, na contramão ao som do respirador, no som que as pessoas que estão na UTI, enfim, essa situação de UTI que vocês trouxeram. Eu queria que você nos contasse, o Nuno não é só um artista plástico, é um escritor, é um poeta, é um multiartista. Eu queria que você começasse nos contando dessa história que a gente achou tão, dessa performance que a gente achou tão forte, justamente quando a gente estava chegando nas 100 mil mortes. Obrigado pelo convite, eu acompanho às vezes as entrevistas de vocês e fico muito dignificado de estar aqui com vocês e com quem assiste a gente. Começando então pelo Macharé, esse é um trabalho que eu fiz com o grupo Teatro da Vertigem, que é um grupo de teatro que eu acompanho há muito tempo, eu gosto muito, e que tem uma característica essencial que é a de trabalhar no espaço público. Muitas vezes no espaço público muito degradado, chegaram a fazer um trabalho às margens do rio Tietê, as pessoas iam ver de barco. Então, houve um convite para a gente mandar um trabalho para Berlim, um convite da Bienal de Berlim. A gente ia fazer um trabalho lá, uma espécie de marcha, usando, porque um dos temas da Bienal é o Flávio de Carvalho, o nosso Flávio de Carvalho. Então, aquela experiência número 5, que ele vai de saia, numa profissão católica e tal. E a pandemia desfez isso, a gente mudou a obra do Flávio, quer dizer, nós fomos da experiência número 5 para a série trágica, que são sete desenhos que ele fez, uma obra assim chocante, diferente de tudo que ele tinha feito. Sete desenhos que ele fez acompanhando a morte da mãe, em traços muito realistas, uma obra assim estranha mesmo. E pensamos como que a gente ocuparia o espaço público numa condição de pandemia e sem, digamos, involuntariamente replicar o discurso irresponsável e homicida do bolsonarismo. Então, a gente pensou o carro como um elemento seguro para os atores, ou para os performances, ou para o público, para quem quiser sim. Então, nós pensamos uma carreata que é um elemento bolsonarista, a mata no fal desses carrões bolsonaristas que ocuparam o espaço público no momento em que a gente não podia sair de casa. Pensamos nisso às aversas, não é? Quer dizer, em marcha a ré, mais do que na contramão, eles estavam andando de ré. Nós fomos da Fiesp, como ponto de origem, até o cemitério da Consolação, durante duas horas e pouco, em marcha a ré, 130 carros. Sobre o pódico de entrada do cemitério, a gente desceu um pano gigante com o desenho do Flávio, com a mãe dele, que é uma coisa bem assim, estranhamente realista com o tempo de hoje, hoje, porque ela visivelmente não consegue respirar. Tem esse tema da Covid, que é o ar que não entra, que é uma sensação cultural também, eu acho, para muita gente, essa coisa de falta de ar, que é essa espécie de pobreza simbólica que a gente está vivendo trouxe. Então, a gente descia esse pano, ao final disso, a gente colocou no topo um cara tocando um trompete, com o hino nacional ao contrário também, marcha a ré também, tocado da última nota para a primeira, o que deu, curiosamente, uma melodia nada marcial, mas bonita, dá até para letrar, meio Lamartine Babo, uma coisa meio triste, mas muito interessante. Então, a gente colocou o cara meio na fronteira, tocando para os vivos e tocando para os mortos, e aí a coisa acabava. Então, a performance é uma performance simples, mas cujo mérito talvez seja ser ao vivo, não ser por Zoom, não ser por live, e numa condição que dialoga com a pandemia. Nós, organizadores que estávamos fora dos carros, estávamos vestidos assim como esses caras de apicultura, com aqueles macacões, máscara, face shield, equipamento meio pandêmico, e a gente acha que conseguiu resolver essa questão ao vivo e pública sem repetir a irresponsabilidade e violência do inimigo que manda as pessoas à morte. Então, a nossa equação foi mais ou menos essa. E só para terminar, sem querer me estender demais nessa pergunta, mas eu acho que a gente tentou conectar um pouco com esse tema do luto, não é? Que me parece, porque era muito lento e às aversas, então tinha algo de uma procissão fúnebre, um pouco ao contrário da marcha triunfal para a morte dos mais fracos, não é? Que o país parece estar assistindo. O luto, essa um pouco assim, lentidão, não é? Essa coisa meio como um parêntese, um buraco, um hiato que o luto cava na cabeça de quem sofre, talvez tenha um pouco do que o país precisa, não é? Quer dizer, eu tenho a impressão que a gente vive uma queda livre com aceleração, não é? Quer dizer, estamos todos esperando uma espécie de fundo do poço que a gente põe o pé e possa reverter, possa se acostumar com a escuridão, começar a subir a parede de novo, mas parece que essa coisa não termina, é uma queda livre, não é? O apoio que agora parece que ele vem tendo através desses 600 reais, mais, quer dizer, como que diante de uma barbaridade dessa o governo pode estar bem quisto, não é? Então, essa coisa sem fim, esse tombo que a gente vai levando há muito tempo, especialmente para quem vive um pouco como nós vivemos, com as expectativas que a gente tem. Então, o luto talvez ofereça um pouco o acesso, daí talvez a incapacidade de luto do lado de lá, a proposição um pouco assim de morte contínua, ou aquela frase expressiva da Regina Duarte, vocês estão muito pesados, vamos, quer dizer, tipo assim, não deixa grudar, né? Ao contrário, precisa grudar, quer dizer, a gente precisa um pouco desse parêntese mesmo, desse, para conseguir respirar, para usar o verbo, né? Para conseguir acessar um pouco o lugar que, digamos, na leitura famosa, caminha para a melancolia e, quem sabe, reverte numa potência de reação, né? Mas o luto, para mim, tem um pouco disso, dessa, quem sabe, oferecer um chão. Acho que a gente precisa de um chão. Você falou em luto, não por acaso, a anticarreata começava e terminava, tinha como puxador e como fechando o cortejo, carros fúnebres, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Tinha dois carros fúnebres na frente e dois atrás. Agora, o que eu achei mais bonito foi um pouco assim, quando estava andando, né? Parecia mesmo uma coisa muito lenta, muito... Tinha uma ideia, assim, de uma metáfora, que é meio óbvia, que o país está andando para trás, que, claro, organizou tudo, né? E o hino nacional, que me lembrou o Lamartine Babu, tocado ao contrário, também me encheu um pouco de alegria, porque eu achei que não era uma música inexpressiva nem incompreensível. Era um pouco esse lado delicado que apareceu de novo, que o Lamartine talvez seja um dos mais, ou um dos mais. Aquilo é uma graça, né? O Lamartine tem uma graça dele, assim, um negócio muito jeitoso, muito assim, que dá vontade de rir, de sorrir e tal. E eu achei que tinha um pouco disso nessa coisa toda marcial, esse país que não é nosso, essa camisa da seleção que deixou de ser nossa, essa ideia estúpida de patriotismo, que ao mesmo tempo mata 100 mil e dane-se, mas são patriotas, matando 100 mil, sabe Deus em nome do quê? Então, isso tudo, o hino ao contrário, também me deu um pouco esse buraco, né? Essa sensação que a gente precisa cavar uma estranheza de novo para poder parar esse tombo. Vamos passar um pouquinho aqui, Nuno? Vou passar aqui o vídeo para quem está nos acompanhando e não viu a cena. Um minutinho só, vou passar aqui. Pois não. Um minutinho só, vou passar aqui. Vocês fizeram isso na noite de terça-feira. Deu para sentir alguma reação? Já era tarde. Queria que você falasse se teve alguma reação que vocês puderam perceber de quem estava ali? Era um momento de pouco movimento na região? É, a gente lutou muito pela Avenida Paulista, porque eu acho que há uma certa ironia em usar essa linguagem da carreata e tal, e a Paulista era absolutamente necessária, é um lugar que foi um pouco apropriado, a partir principalmente dos movimentos favoráveis ao impeachment, pela direita. A gente precisava desse palco. Esse horário foi o que a gente conseguiu lá. A gente, na verdade, queria mais cedo, até durante o dia. Mas eu fiquei feliz de ter conseguido ocupar a Paulista. O trabalho quase não fazia sentido fora de lá. O que a gente notou foi uma coisa legal da arte, que é um pouco espanto. O que é isso? Como assim? O que eles estão fazendo? Vocês são contra? Muito essa pergunta, né? Vocês são contra ou a favor? Essa coisa que o mundo hoje é assim, né? Branco e preto. Então, mas eu acho que, de toda forma, mobilizou bem as pessoas que passavam e tal. Agora, a gente tentou evitar ao máximo esse contato. A gente ouvia isso de longe, mas nós não puxamos conversa, porque a gente tentou agir do modo menos aglomeração possível. Pedimos para as pessoas não saírem do carro, não é nunca, tentando evitar, enfim, contágio. Então, falando de cultura, a gente vê manifestações dos mais diversos setores do mundo da cultura, da música, do teatro, denunciando ações do governo Bolsonaro. Bolsonaro está contra a cultura? É, em todos os sentidos em que isso é possível, em que isso seria possível. Chega a ser difícil de descrever. Quer dizer, há um impulso à censura, né? Trabalhos que deixaram de acontecer, no sentido mais explícito. Há um corte universal de verbas. Há uma má fama, né? Há uma redução das leis de incentivo a uma espécie de prática corrupta, que é absurdo. Há a própria ideia de que a cultura é uma coisa de gente que não sabe o que quer, quase que vagabunda. Quer dizer, em todos os sentidos possíveis de ser contra, quem está aí é contra, né? Quer dizer, em todos os sentidos em que isso é possível ser conjugado, digamos, né? O verbo ser contra aí é conjugado no seu sentido mais pleno. A cultura vem sendo agredida de todas as... Agora, direitos autorais, imposto sobre livro. Exato. Que é como se fosse assim. Então, a gente cobra de quem... Afinal, nós sabemos que só os ricos é que compram livro. Então, a gente cobra mais e a gente vai dar livro para... Como se o menos favorecido não tivesse direito à escolha do livro e como se a escolha do livro não fosse o grande barato da... Eu não sei, eu digo isso de boca... Eu acho um dos grandes baratos da minha vida escolher meus livros. Essa coisa que você viaja... Às vezes você vai para uma... Eu vou para alemão. Eu não leio alemão. Falta um pedaço da viagem que é você ir a uma livraria e encontrar uns livros que você não pensou. Quer dizer, a livraria oferece uma aventura que você não pensava. É reduzir isso a uma lista que você oferece. Enfim, em todos os sentidos, a cultura vem sendo desdignificada. A agressão... A Fernanda Montenegro, que é a figura mais dignificante, talvez, que reúne esse perfil da dignidade de uma grande artista que carrega uma sobriedade, uma coisa que você olha para ela e projeta. A agressão é ser nela. Em todos os sentidos, eu acho que a gente vem sendo... E acho que as instituições, se não tomarem cuidado, elas vão... O grilo, um pouco, do que a gente está vivendo é a assimilação um pouco capilar, sem nome, que, digamos, o lado mais positivo da sociedade acaba fazendo dos valores de lá. Entendeu? Quer dizer, eu noto mais timidez nas instituições, eu noto um discurso muito precavido, muito cauteloso, como para não causar mais... mais reação do lado de lá ainda. Com isso, a gente pode perder alguma coisa que é muito do meio cultural, que é pegar a coisa nascendo, incentivar o que parece estranho, é dar força mesmo para essas coisas. Eu acho que a gente teve em várias instâncias, por exemplo, a coisa do fomento ao teatro em São Paulo. Isso foi uma coisa muito legal, que atravessou governos diferentes e tal, e que fez com que São Paulo vivesse uma cena teatral muito interessante. A redução dessas coisas... O Sesc foi uma coisa muito brilhante, trouxe coisas incríveis. O Sesc tem que continuar ousado. Nós não podemos reduzir a nossa velocidade em nome, de, espera aí, vamos não complicar, o momento já está de ter. O que eu tenho medo um pouco é de uma espécie de autocensura, que é difícil nomear, é difícil de botar o dedo, e ninguém, óbvio, ninguém quer fazer isso, não é isso, mas a gente tem que transformar o trabalho de arte em algo mais poderoso, mais estranho, mais radical. Nós temos que realmente ir para a rua, nós temos que... Os grupos, as instâncias artísticas, têm que conversar mais, não menos. A gente não pode reduzir a nossa intensidade. Eu lembro uma coisa que você escreveu, acho que no início da pandemia, que esse período de quarentena, de confinamento, para quem pode fazer, não devia ser um momento de ficar lendo pruxo ou de cuidar de orquídea, mas tinha que ser um momento de usar as varandas, usar as janelas para a ação. como é que você está vendo os artistas ou a população usando esse poder que você está falando necessário de mobilização? Eu noto uma carência sem fim. Quer dizer, mesmo nessa performance que a gente fez, o Teatro da Vertigem e eu, eu acho que nós todos sentimos isso, uma reação muito assim, animada, entusiasmada, que eu acho que vem um pouco dessa solidão, dessa dificuldade de agir. Quer dizer, como eu te falei, uma coisa que governou um pouco a cabeça da gente, a equação é ocupar o espaço público durante o vírus. Quer dizer, ao mesmo tempo, claro que a gente é a favor de que as pessoas não se exponham ao vírus, e claro que isso tem complexidades próprias no nosso país, onde já é um privilégio danado você poder fazer isso, mas ao mesmo tempo você vai dizer para o cara que não pode o quê? Exponha-se. Você tem que... Se o cara puder sair nove vezes em vez de dez, é melhor, né? Quer dizer, se puder oito em vez de dez, se puder três em vez de dez, melhor, a chance é menor. Então, a gente, até hoje, não existe nada no lugar de separar. E parece que a atitude do país, e aí não só do Bolsonaro, mas eu acho a atitude um pouco inconsciente é entregar a coisa para a imunidade de rebanho, esse termo horroroso, a imunidade coletiva, né? Quer dizer, nós estamos... A coisa vem caindo quando o índice é tão alto que realmente o vírus começa a encontrar dificuldade de se ir adiante. Quer dizer, é chocante. É, digamos, é a forma zero, né? De você lidar com uma pandemia que as pessoas se contaminem, quem sobrar, sobrou. Quer dizer, enfim, não é exatamente isso, acho que houve alguns cuidados, algumas desacelerações, mas a verdade é que nós estamos abrindo o país ainda com níveis muito altos, né? Porque a pergunta, gente, a pergunta dura é que, assim, parece que a vida no Brasil não vale nada, né? E isso não é de hoje, isso atravessa um pouco os governos democráticos. Quer dizer, a morte alheia, ela parece não ser um freio ético, parece ela um freio pessoal, o que seja, ela não parece o inominável, ela parece um dado, assim, eu sempre digo isso, vou dizer mais uma vez, quer dizer, a violência no Brasil cresceu exponencialmente nos governos democráticos e benignos, digamos assim, quer dizer, o projeto pós-constituinte que atravessa o PSDB, atravessa o PT, digamos, entre o Itamar e o impeachment, vamos dizer, ele vê os números da violência dispararem, sem que isso tenha sido tema de governo nenhum, tema básico. Ninguém assumiu isso como questão federal, foi uma coisa sempre deixada um pouco para os estados, a questão com droga ninguém mexeu, ninguém pagou o preço disso, o preço eleitoral de mudar esses termos, nós chegamos a 63 mil mortos com a Dilma, não é, Guilherme? Claro, antes dela também, subindo. Isso, para mim, é um enclave bolsonarista na vida democrática, quer dizer, se você pode matar 63 mil, se 40 mil, sei lá, morrem de trânsito, se 100 mil pessoas são mortas estupidamente todo ano, é claro que uma pandemia que mata, não queira Deus que pare por aqui, sei lá a que número vai, mas parece que o escândalo é menor, a gente não consegue esse solo comum de choque trágico, grego, antigo, diante da morte, a gente não consegue chegar nesse estupor, nós estamos todos esperando um pouco esse momento, e não chega. Isso, claro, vem de um monte de coisa, mas uma das coisas que eu acho é que parece que há uma naturalização da violência no país, que atravessou tudo, a condição do preso no país é uma condição torturante, próximo realmente a uma coisa inominável, no campo de concentração, os caras lá com 50 graus, 10 pessoas onde cabe uma, gente que não foi julgada, quer dizer, esse inferno dantesco com todos os seus círculos, que é o sistema carcerário, foi muito naturalizado também. A hipocrisia diante da droga, que é uma espécie de, vamos falar assim, moeda do miserável, quer dizer, claro, é muito dinheiro, aquilo circula com uma violência incrível, intensifica ali uma região, morre gente pra caramba, será que a gente não vai poder mexer com isso nunca? Tem um debate público, eu nem sei exatamente a minha opinião, quais drogas, sim, quais não, acho que eu sou a favor de liberar, mas não sei se todas, mas eu queria que houvesse um discurso público mais interessante, que a gente pudesse, então, me parece que muitas coisas, um pouco o que a gente está vivendo, é que muitas coisas não foram feitas, né, parece que a gente viveu um projeto pós-constituinte de ordem benigna, benigna, onde muita coisa melhorou, acho que eu mesmo diminui isso muitas vezes, isso é bom lembrar, e quando compara com o que a gente está vivendo, a gente logo vê, né, tudo, tudo que a gente perdeu, e isso a gente não deve diminuir, agora, por outro lado, eu acho que um pouco do que a gente está vivendo vem da insuficiência do que foi feito, quer dizer, a distribuição de renda não pegou mesmo, não mexeu lá em cima, o modo de fazer política, a simbolização da política foi muito contínua contínua com o pior, quer dizer, os partidos tendo a vida pública deles garantida por relações ilícitas, empreiteiras, estatais, etc., acho que a gente não conseguiu, a gente perdeu o contato com os movimentos mais populares mesmo, a política foi se isolando disso, houve um desenvolvimento genérico, com grandes números, que perdeu a micropolítica, o modo mais rico de fazer com que viesse de baixo para cima, foi tudo muito do alto para baixo, enfim, teve erros muito fortes, para mim, a cara desses erros são os números da violência, da morte, porque quaisquer que sejam as deficiências do país em termos educacionais, em termos de saúde e tal, que são enormes, acho que tudo isso evoluiu, mas o direito básico é o cara conseguir viver, e, claro, a polícia está num lugar muito forte aí, porque, claro, ela mata algo entre 5% e 10% desse número, mas ela irradia a violência inteira, se a polícia mata sim, então, claro, por que os particulares não vão matar? Por que os outros grupos não vão? Então, também, a liberalização e a incapacidade estadual, municipal e federal de tratar da violência da polícia, de enquadrar isso, de fazer a coisa ficar mais séria entre PM, quer dizer, a polícia segue militar, vamos acabar com isso, vamos passar para uma polícia civil sob a ordem laica, digamos assim, sob a ordem civil, sem regras militares que vem lá da ditadura, quer dizer, isso tudo parece que ficou impensável, era como assim, não mexe com isso que piora, e ninguém mexeu, isso foi acumulando uma energia enorme, quer dizer, talvez o país seja mais anômalo, digamos, do que esse projeto constituinte de centro-esquerda, digamos assim, ou centro lá no PSDB, centro-esquerda no PT, ele talvez fosse mais anômalo do que nós entendemos, entendeu? Ele fosse mais radicalmente divergente do razoável, do que nós fomos capazes de reagir. Você falou agora da violência policial, e no dia de hoje a gente não pode deixar de lembrar o que está acontecendo, o que aconteceu agora no início da tarde em Minas, com um ataque brutal, violento, da PM, a mão do governo Zema, contra o assentamento, o acampamento do MST, fazendo o despejo de 450 famílias, e ontem, com uma violência desabrida, como a gente viu em imagens aí, e ontem, chegando mesmo a destruir uma escola, que era uma escola estadual. O Miguel Nicolelli, cientista, um dos mais importantes brasileiros, um dos mais importantes do mundo, até comentou, destruir uma escola deveria ser considerado crime inafiançável. É boa, devia mesmo. Então, quando é que a gente vai conseguir reagir a isso? É um pouco a mesma, é a queda sem fim, é esse tombo. Agora, é claro que esses dados de violência policial, de multital, eles também estavam, digamos, contrapostos a coisas que iam melhorando, a universalidade do ensino, com todos os defeitos, o SUS, o SUS é uma aquisição a partir dos anos 80, uma coisa muito forte, a COVID agora não está ainda mais louca esse negócio, porque o SUS garantiu uma coisa, sempre que eu tenho a impressão que o Bolsonaro veio para terminar com ele, mas eu acho que talvez agora ele consiga sobreviver. Então, a gente está vivendo a destruição de uma coisa que não se completou, eu tenho a impressão, sabe? São dois movimentos. Quer dizer, o que me assusta no governo Bolsonaro, e aí eu que nunca fui muito perseguido, agora eu me sinto totalmente um pouco paranoide, assim, sabe? É que eu acho que não vai sobrar nada, entendeu? Só vai sobrar o que eles não enxergarem, né? Quer dizer, o que tiver escala tão pequena que não, que saia, porque eles não viram. Mas, por exemplo, a Fundação Palmares, né? O que que é isso? é um... A política de meio ambiente, que ministro, como pode uma coisa dessa? É o... Então, eu não sei, eu acho que é uma coisa de uma violência que eu acho que a gente tinha que se unir numa forma... Agora, eu sei que isso não funciona, e eu não conheço bem, eu não sou dessa... Olha, gente, eu nunca falei muito de política na vida, o bolsonarismo fez todos nós... Fez de todos nós emissores de opiniões fortes, eu sou muito ignorante, mas eu não entendo não haver um esforço que já me pareceu na própria eleição dele gigantesco de afastamento disto. Isso é diferente de um governo de direita, de sem direita. O que nós estamos vivendo é um... É a violência violência mesmo. Quer dizer, aquilo que, em geral, o próprio aparato político, a própria ideia de Estado, falsamente, mas ideologicamente, deveria afastar, que parece que, claramente, não. É a violência instituída mesmo que a gente está passando. Não é o seu outro disfarçado, não é assim... Não, há um tesão de destruição, há um escárnio com o valor do outro, com as... É uma coisa muito chocante. Então, a gente precisa terminar esse pesadelo, porque me parece que não é muito negociável nada aí. Quer dizer, ainda que o Queiroz tenha silenciado um pouco aí, parece estar mais calmo, e aí ele parece ter descoberto, óbvio, que ele vai comprando o centrão e vai tocando a vida política dele. Mas, evidentemente, a primeira chance ele vai para onde ele estava, que era tentar fechar a Suprema, e o mundo dele é este. E a gente, aos poucos, o que me dói é que, aos poucos, você vai vendo, vai cedendo. Entendeu? Vai cedendo. Quer dizer, você vai vendo que o nível de democratização do país vai caindo. Não precisa fechar. o Supremo. Basta o Toffoli ficar com medo, e aí ele passa não sei o quê, e aí manda o Queiroz para casa, e aí esquece a data da coisa do filho, e assim você vai um pouco empurrando para uma coisa que é totalmente absurda. Então, eu não tenho recursos, mas eu acho que não há negociação nenhuma, a gente precisa se lembrar disso e voltar para um lugar mais digno. E aí entra a reação da oposição ou a reação da sociedade. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho mais uma frase que você disse aí minutos atrás, comentando a reação ou a falta de reação da oposição da sociedade, dizendo que parece haver uma compreensão de que é melhor não fazer manola, ficar quieto e esperar passar. É razoável esse tipo de... Não, eu tenho muito medo disso. Quer dizer, eu acho que os democratas somos nós, então a gente tem que operar dentro da democracia sem pular uma única regra. A gente precisa... Agora, eu acho que eu tenho medo é um pouco da assimilação meio capilar que essa barbaridade produza, entendeu? Eu tenho muito medo de quem acha que o bolsonarismo na verdade foi um governo de direita que ganhou, porque afinal a esquerda errou muito e aí ele vai... Não é isso. Nós não estamos vivendo... O que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é, na minha opinião, uma forma de violência. É uma espécie de violência latente no país em várias instâncias que veio e por uma brecha infernal da história que contou com uma facada, contou com uma espécie de araquiri que o sistema político fez consigo próprio, contou com uma série com um apoio incompreensível das elites a um projeto que evidentemente não se sustenta de pé nem nos termos dela. Essa violência latente veio. Eu acho que o bolsonarismo, para mim, ele é difícil de definir porque a violência é difícil de definir. Porque ela é anti-institucional, ela é anti-política, ela é anti-uma coisa... E quando ela está na política e na instituição é difícil nomear. Agora, eu acho que tem algo nisso que dá para se livrar, tem algo nisso que também é acidental, que também dá para... Eu não consigo ver no bolsonarismo uma necessidade histórica do país que, na verdade, é a verdade. A verdade do país é o que a gente fizer dela. A verdade do país também foi coisas ótimas que a gente fez nos últimos 20 anos, aí também é verdadeiro. Agora, sim, havia uma espécie de fogo baixo em toda a parte que, ao destruir, digamos, através do combate, a corrupção, esse papo todo, ao destruir as instituições em geral, esse incêndiozinho virou um negócio de louco. Agora, eu acho difícil eu pegar porque a violência é o elemento excluído e, no caso do bolsonarismo, ela é o elemento incluído. eles estão essencialmente violentos. Eu queria te perguntar um pouco sobre a estética do bolsonarismo, porque a gente, olhando os fascismos na história, houve... Tem muita diferença aí. A gente teve a... Bom, você e a sua família conhecem o salazarismo, a experiência salazarista, o Mussolini namorou com os futuristas, teve... Aqui parece uma coisa tão entrúxula. Eu queria que você comentasse um pouco do ponto de vista estético o bolsonarismo. É, veja, essa é a... Para mim, a pergunta é de 100 milhões, eu não sei dizer. O que que pega, o que que expressa isso? Primeiro, como um parêntese prévio, eu queria só lembrar que eu não acho tarefa da arte expressar necessariamente o drama imediato político, quer dizer, ela faz isso com o modo dela, às vezes muito lento, às vezes cheio de meios tons, e eu sou admirador de coisas que não retratam diretamente isso que a gente está passando. Porque a gente vive um momento de muita definição e alguma coisa do jogo da arte que é meio... que precisa de um ar mais nebuloso, a gente não deveria perder de vista. Agora, eu até tentei escrever um pouquinho e eu acho que não sei desenvolver muito, mas eu acho, quando eu penso nessa coisa, porque eu acho como uma coisa meio grotesca, sabe? A palavra que me vem é um pouco assim grotesco, aquele riso do Bolsonaro, aquela coisa também meio falsa de bolacha com não sei o quê, margarina, essa gente que dá tiro, a arminha. Eu acho que um pouco quem pegou isso, acho que foi o cinema marginal, me lembra um pouco, sabe? Essa coisa que a política um pouco morreu no cinema marginal tem isso, o Glauber ainda tem, mesmo no filme de crise que é o Terra em Trânsito, e mesmo nos outros que são da crise e da crise, ele sempre tem, digamos, recortes políticos muito grandes que podem oferecer a construção de uma imagem, de uma alegoria, de alguma coisa assim, você tem segmentos da sociedade representados, que ele vai botando em condições as mais diversas, isso vai formando figuras, então a igreja está aqui, a classe operária está ali, o campo está aqui, o banqueiro está ali e tal, claro que isso é muito rico, muito, ele é de fato um gênio, mas eu acho que ainda tem pedaços da sociedade que estão oferecidos e estão sendo lidos pelo diretor, o diretor está dizendo, olha, o banco é assim, é esse ator, ele diz tal coisa, eu filmo assim e tal. Um cinema marginal, eu acho que isso entra um pouco em fusão, e o consumo entrou, ele está um cinema que está fora dessa poética de um diretor que põe as coisas no lugar, o bafo que vem do mundo já tomou conta, então você não tem mais esse horizonte político, você não tem mais, acho, uma construção alegórica que funcione, as personagens estão coladas com as coisas que vêm de lá, as coisas vão entrando nela, a violência é o tema geral, um pouco banalizado de tudo, tem violência para caramba, então são filmes que eu vejo com muito interesse nesse sentido de antecipar essa falta de aura, digamos, que o bolsonarismo tem, essa coisa um pouco grotesca de uma... Mas o cinema marginal, de alguma maneira, ele foi produzido ali na ditadura, até com uma resistência ainda que esdrúxula a esse período, não foi? Há muito, inteiramente, ele é filho do AI-5, né? O Terra em Trânsito, o Glauber antecipa o AI-5 e os filmes do cinema marginal que duram três anos, é uma coisa rápida, né? Eles são fruto disso mesmo, dessa falta de horizonte político, né? É isso que eu acho um pouco que a gente vive agora. Falta de perspectiva e falta de perspectiva não saber para onde ir, né? e projetos da esquerda que é semelhante ao começo dos anos 70 também. Quer dizer, há uma ausência de construção, digamos, universal, razoável, universalizante por parte do que seria a esquerda que talvez seja um pouco... Claro, no caso do AI-5 havia sido destruído pelo AI-5. agora parece que morreu também dela mesma, também da própria dificuldade de articulação dela, mas seja como for, acho que há uma espécie de terra arrasada que me parece um pouco semelhante onde o grotesco do lado de lá parece aparecer. Quer dizer, se você vê Irassema, aquelas florestas queimando, aquilo tem a ver com... Ali tem algo assim que quando eu... Eu precisava até assistir de novo com mais calma, mas quando eu vejo assim, eu digo, nossa, olha, a gente está vivendo algo assim, entendeu? Mas eu não quis dizer que eles estariam representando isso e muito menos que fossem a favor, acho que era um cinema radicalmente contrário, avesso, foi lido um pouco assim, mas não, acho que era um cinema muito... Mas sabe uma coisa que tinha, gente, que eu queria dizer, eu falei um pouquinho, mas eu... Você sabe que eu fiz uma performance com a Helene Inês, que é a atriz do Cinema Novo, e foi casada com o Glauber, com o Juninho e com o Rogério, mas foi mulher mesmo do Rogério, passou a vida com ele e que, além de ser uma grande atriz, dirige também, enfim, é uma artista inteira, maravilhosa. Eu fiz uma performance em que eu passei o Copacabana, Mon Amour, que é de 73, um filme dela, num cinema, e sobre as cadeiras eu fiz um palco e botei alguns itens do filme, uma boia, algumas coisas que apareciam no filme, mas botei uma cama, botei um fogão, uma geladeira, um banheiro, e ela ficou 24 horas com o filme dela rodando. Eu prendi ela no filme, digamos assim, o filme ficou passando 24 horas e ela ficou na frente atuando com o filme. Dormiu. Ela é uma atriz tão maravilhosa que ela dormiu oito horas. Eu fiquei acordado 24 horas, o filme tem menos de duas horas, devo ter assistido o filme 26 horas, 26 vezes. Uma coisa que eu notei, a trilha é do Gil, uma trilha linda. Uma coisa que eu notei é como as linguagens estavam buscando o jogo. quer dizer, o quanto a trilha conversava com a direção, que conversava com o cara que fez o vestuário, que conversava com a atuação, como tudo estava aberto. Eu não acho que seja uma obra-prima esse filme, mas eu acho que ele tem a riqueza possível do momento, o desejo de jogo. É isso que eu acho que a gente tem que recuperar um pouco. o desejo de jogo. Eu senti isso no primeiro trabalho que eu fiz com o Teatro da Vertigem. O desejo, nós somos diferença, mas a gente estava querendo jogar. Quer dizer, eu acho que não é hora de obra-prima, é hora da, digamos assim, da camada básica da arte, que é fazer arte, que é amar a linguagem. Quer dizer, o artista ama a linguagem porque ele acha que ela é portadora de uma coisa, que ele vai, digamos, botar a mão, mas que o público vai gozar daquilo. Quer dizer, tem alguma coisa, digamos assim, de um mito de comunicação, de instauração de algo. Esse amor à linguagem, a gente precisa atualizar contra essa barbaridade. Não falar diretamente dela, embora falasse, quem puder que fale, eu sou a favor, mas também indiretamente. Mas eu tenho a impressão que a gente precisa botar nos anos 70, um pouco, depois do AI-5, depois do enclausuramento total do horizonte simbólico que foram os anos 60, com toda a promessa que houve no país, nos anos 60, esse fechamento de horizonte trouxe uma grande convivência entre as artes. Eu espero que isso a gente consiga fazer, entendeu? Quer dizer, jogar, jogar juntos, sair do seu, preocupação com a feira de São Paulo, o mercado de arte, ou não sei o quê, de não sei onde, em outra linguagem. Quer dizer, isso tudo ficou muito velho. Quer dizer, a gente precisa mostrar que nós amamos, se não a vida, a linguagem que a gente usa e que a gente vai jogar. Eu senti isso um pouco no filme ali, entendeu? Eu senti isso, como estava tudo aberto e às vezes coisas maravilhosas nem se complementavam, talvez devessem se desenvolver mais, mas está bom, é o que deu ali. Eu acho que a gente precisa voltar para esse nível elementar, eu acho. As artes estão reagindo a Bolsonaro? Então, eu espero que sim, mas veja, eu também não sei e acho que tem mesmo uma situação forte aí das pessoas estarem em casa, isso não há como não contar, né? Mas eu, em toda parte que eu vou, com quem quer que eu me comunique, eu sinto um desejo de jogo, uma coisa assim, forte. Agora, de fato, nós estamos isolados e tal, agora, essa reação que você fala, eu vou repetir, que eu acho que a arte não é direta com isso, não tem que ser, pode até ser, mas não é necessário que seja, e acho que a gente está vivendo uma queda institucional que dificulta, então, a gente vai ter que fazer de outra forma, quer dizer, a gente está vivendo uma diminuição de recursos muito grande, uma perda de instituições benignas que nos apacentavam e que agora vão ficar mais longe e a gente vai ter que jogar um jogo mais subterrâneo, mais o que der, deu, a gente vai ter que aprender e não ficar no boteco se queixando e dizendo o país foi tomado pelos monstros, não, a gente precisa jogar. Censura e autocensura, você acha que isso é um risco, como é que você vê? Tem muita gente falando de autocensura, acho que um pouco nesse contexto que você estava falando de não vão mexer, vão ficar... Como é que você vê essa questão? Censura e autocensura? É, isso eu acho horrível, eu acho que a autocensura é um nome do medo, de um medo, e acho que isso que está acontecendo com o país parece muito sólido, mas não é, isso tudo pode... Parece muito sólido, mas não é, você está otimista, então. Eu acho, eu acho que dá para ganhar, quer dizer, isso aí também tem pontos fracos, uma hora a composição entra e a gente, né, agora, eu acho, ao mesmo tempo, que o país que isso sucedeu, ele não está mais lá. O projeto constituinte, digamos assim, que passou pelo PSTB, passou pelo PT, passou por coisas ótimas e péssimas, esse país foi profundamente alterado, então, eu acho que uma das coisas difíceis é não apenas tirar o bolsonarismo, mas entender aonde nós estamos, quais são as forças novas também. Por exemplo, essa legião de deserdados informais, que pareciam invisíveis ao país, e que com a pandemia apareceram, né, esse pessoal que vive de uma coisinha que faz ali, uma coisa que faz ali, isso tudo parecia normal, agora parece que não, que a gente precisa, o Estado precisa um pouco cuidar dessa gente. Isso é benigno, é uma coisa nova, forte, quer dizer, que talvez o Bolsa Família pegasse uma região insuficiente, do país, talvez a gente precise estender a atuação para regiões muito mais amplas, isso parece ter aparecido com a pandemia, não é? Há sinais totalmente trocados, o Reinaldo Azevedo hoje talvez expresse mais a esquerda do que a própria esquerda, ou muitas vezes sim, você lê aquilo, se você, né, não soubesse que é dele, você diria que é de outra linha, ideológica, ele fala com muita força, muitas coisas que são legais de serem ditas, não é? Os ministros do Supremo estão todos trocados, o pessoal que o PT pôs parece mais a favor do bolsonarismo do que o pessoal que a gente considerava insuportável, não é? O Gilmar Mendes parece ter mais a dar do que a Carmen Lúcia, não é? Então, eu acho que nós estamos passando uma experiência de grande alteração de muitas coisas, quer dizer, as alianças serão outras, não serão as mesmas, a legibilidade que os partidos davam, ela está deficitária, sim, não quer dizer que ela deva morrer, é um pouco assim a vida mesmo, a vida é mais rápida do que os partidos, mas sim, a gente precisa entender onde é que estão as nossas alianças, quem está dizendo o quê, quer dizer, há um jogo de cadeiras meio novo, que eu acho que a gente precisa, tipo, as forças que vêm dos grupos identitários, do movimento negro, dos grupos LGBTI, etc., elas são incrivelmente fortes e colocam vetores muito intensos em lugares inesperados, quer dizer, o universal da luta de classes não dá mais conta, faz tempo, mas agora parece que isso apareceu com uma evidência assim, qualquer um vê, né? Então, eu acho que aquele mundo que vai até o impeachment um pouco, ele não está mais lá. E uma tarefa de todos nós é descobrir quem está onde, quem está ocupando o quê, qual é a cadeira que aquela figura agora ocupa, ou que aquela posição agora ocupa, isso foi mudado, ou não foi, há uma nova leitura dos vetores políticos muito interessante, muito forte, que nós todos vamos ter de fazer. Sobre isso, só um... Sem querer cortar esse debate aqui, essa discussão sobre o papel da arte, o papel do povo que faz cultura, ela está acontecendo também aqui entre os nossos comentaristas, o pessoal que está acompanhando a sua entrevista e a Paula Atori Anzo faz um comentário aqui que eu queria trazer para você também comentá-lo, enfim, ela diz o seguinte, a arte vai ter que ter um reencontro com a memória, porque esse fascismo é negacionista e propõe o revisionismo histórico e ideologizado. Vídeos a pagamentos como o do site da Cinemateca Brasileira, Funarte, IFAM e outros. É, eu acho que com a memória e com tudo, quer dizer, o que está acontecendo na Cinemateca, legal ela lembrar, é uma coisa chocante, é quase uma luta física entre os funcionários e essa invasão. Não que a Cinemateca estivesse bem, vamos combinar que ela está numa queda livre há muitos anos, não é? Mas, quer dizer, a desfaçatez com que este governo está tratando, uma coisa chamada Cinemateca, onde há a memória de uma das coisas mais intensas do Brasil, que é o seu cinema. O cinema novo é um chão, é uma dessas coisas onde dá para pisar, o cinema marginal é uma coisa onde dá para pisar, quer dizer, o Brasil precisa loucamente do seu cinema, porque todo cinema tem um pouco mais forte que outras áreas, tem uma pergunta pelo público. O cinema é uma arte muito pública, muito vocacionada, é claro que não apenas isso, pode ter cinema para duas pessoas, seja ótimo, não estou dizendo que deva ser, mas acho que é muito comum o cinema pensar um pouco qual a voz pública dele, como é que ele alcança o público, como é que ele define um país um pouco por seus filmes, mesmo que não sejam tão vistos, quer dizer, o som ao redor deve ter feito o quê? Sei lá, 150 mil, 200 mil espectadores, mas é um filme que define o país, o Boi Neon, que é um filme que eu amo, não sei quanto fez, 100 mil, não são filmes de 20 milhões, mas são filmes que têm essa capacidade um pouco de pegar o tipo de ar que o país respira e conseguir botar isso à sua frente, então a Cinemateca ela é a portadora disso, é chocante, então, veja, a Fundação Palmares, onde o diretor diz que a escravidão foi boa para os povos escravizados, isso é um escárnio, não é, não há argumento, não é que pode ser que, não, não, é só uma destruição, por isso que eu digo que o elemento, me parece, do bolsonarismo, antes de tudo, é a violência, quer dizer, ele destrói, antes de mais nada, e não põe nada no lugar, não é que tenha uma construção ideológica muito clara, a construção ideológica, é muito imediata, o que chega lá, eles tentam fazer alguma coisa, mas o principal é destruir, o principal é pôr abaixo, quer dizer, o que eles puderem pôr abaixo, eles vão pôr, a não ser o que eles não enxerguem, o que for pequeno demais para ser visto. Como você acha que as artes, em geral, vão sair desse momento que reúne essas duas tragédias, a pandemia e o bolsonarismo? Dá para pensar, você falou rapidamente, o mercado de arte é uma coisa insignificante para pensar até com todos esses problemas, você enxerga alguma mudança mais estrutural nas artes, seja na produção, no consumo das artes, ou esses conceitos também vão ser relativizados com esse... Opa! É, eu achei legal você lembrar, fazer a pergunta nesses dois temas, quer dizer, eu acho que uma tarefa da arte em geral, nós estamos falando do ponto de vista muito genérico, é conseguir, não sei que palavra eu uso, simbolizar, dar um pouco de forma simbólica a coisas muito difíceis de você nomear, de você dar algum formato e tal. Eu acho que o que está acontecendo com a pandemia no sentido do abandono do cidadão pelo Estado é uma coisa muito radical e muito intensa. Parece que ela evidencia uma condição da cidadania no Brasil para a maioria dos seus habitantes, quer dizer, que é, em algum nível, um grande abandono. e no nível básico, eu repito, que é o nível da sobrevivência, o nível da violência, o nível do modo como a polícia aborda, que é nesse lugar da sobrevivência, um abandono radical que passa por especificações de classe e especificações étnicas e especificações de gênero muito intensamente. a pandemia não só multiplicou isso, o número de mortos entre os menos favorecidos é mais que o dobro do que entre os mais, o número de negros mortos é mais que o dobro do que entre os mais, enfim, isso tudo foi para o lugar que era esperado que fosse, ou seja, absolutamente desigual, mas a questão do abandono talvez nunca tivesse aparecido de modo tão claro. então como é que a arte vai lidar com isso? Cara, é muita energia para simbolizar, não é? É muita. Muita gente que teve a vida espatifada por uma coisa que é inevitável pensar essa pergunta meio sensacional, mas sem resposta, que é como a vida seria assim, né? Quando você sofre um acidente, não é a pergunta que vem, na cabeça? Ah, se eu não tivesse saído de casa? Ah, se eu tivesse dormido mais cedo? Quer dizer, o acidente, ele configura essa coisa do acaso, de alguma coisa, e aí vem essa coisa louca que persegue a gente, que até faz sofrer, que é, podia ter sido diferente. Eu não consigo ver o bolsonarismo, eu não consigo ver a reação à pandemia, esses 100 mil mortos, se não sob essa égide, se não sob esse, esse rosto, que eu, eu não acho que eu tenha razão, nem comendo isso a ninguém, mas é assim que eu sinto, podia ser de outra forma. Quer dizer, meu, como é que nós vamos cair nesse buraco? Como é que nós vamos ter um sujeito cuja única atitude, o secretário, que nem ministro é, é esconder os números? Quer dizer, é um negócio chocante. O cara começa a atuação dele tentando fingir que não está acontecendo. como é que nós vamos bater meio, quer dizer, como é que a arte vai lidar com isso que foi e com isso que seria? Porque, no fundo, eu acho que a arte, ela é um pouco a vida que seria. Ela tem algo dessa força. Por isso que ela é sempre, toda a arte, por mais triste, por mais horrorosa, por mais grotesca, ela tem uma comunicação com o desejo. Quem olha uma coisa, quem vê um filme, por mais que sofra, isso desde o Aristóteles, lá com os trágicos, você sofre, mas você deseja. E eu acho que você deseja porque há algo ali não tão explícito, não no plot, mas há algo ali que você entende como a vida que você podia ter, como a vida que seria, como a vida... nós vamos ter que dar conta disso, nós vamos ter que dar conta desses modos, nós vamos ter que dar conta do que nós, como é que nós fomos chegar nisso, e nós vamos, principalmente, mais do que fazer conta, mais do que botar culpa, que é uma coisa que eu não tenho o menor interesse, quem é culpado, eu não acho que isso vá longe, nós vamos ter que nos aproximar da vida que seria, da vida que a gente poderia ter sem isso. Quer dizer, nós vamos ter que construir um desejo de país de novo, que não seja esse horror. e acho que a arte vai ser necessária nessa hora. Legal. Muito bom. Só levando a entrevista mais para o lado pessoal, como você está vivendo esse momento todo aí? Seu isolamento, na sua produção artística? Você diz no tipo, mas eu, Nuno, mas eu, olha, eu vivo numa casa grande, eu sou aquele caso típico, eu tive três filhos, a gente viveu numa casa muito pequenininha, aí a gente mudou para uma casa maior e os meninos, claro, ficaram grandes e saíram, então a gente vive numa casa meio grande. Eu tenho uma ligação muito forte com meus filhos, então eles fazem a quarentena lá na casa deles, mas todos passam um período comigo, conosco, comigo e com Sandra, minha mulher. Então às vezes ficamos os dois, mas normalmente nós ficamos quatro e tal. Eu vou ao meu ateliê porque não tem mais ninguém lá dentro, as pessoas fazem as coisas de longe, mas eu vou porque está vazio, então eu tenho desenhado quase umas quatro vezes por semana eu vou e me faz muito bem. isso. Agora, eu em casa, eu estou tentando, por exemplo, hoje eu vi o jogo do Barcelona com o Bayern, uma coisa que eu não me dava muito esse direito, eu não tenho comprado livros, então eu tenho relido ou tenho tentado ler livros que sempre foram muito difíceis e continuam difíceis e continuam não entendendo, mas é a primeira vez que eu volto para coisas que eu tentei ler e não pude, não deu certo. Eu estou tentando me dar um pouco de tempo, mas principalmente eu estou vivendo essa coisa que eu imagino que vocês também, que é a tentativa de não ser inteiramente sugado por esse exaustor do país, não é? Quer dizer, uma das características disso que a gente está vivendo, desses movimentos muito violentos ou que são a própria violência, é essa revoada de coisas que vão se sucedendo, como vocês sabem que eu li o purgatório do Dante, tem muito as almas, essas revoadas de alma, no inferno também, o paraíso eu nunca li. A gente vive essa revoada de almas que estão nessa potência do presente, meio sem corpo, que são umas palavras que não querem dizer muito e que vão tomando a gente, a gente vai lendo aquilo e não chega a lugar nem, quer dizer, calma, eu acho que a gente precisa um pouco do luto, a gente precisa um pouco de não saber, a gente precisa um pouco de dar um tempo calma, então eu tento um pouco assim, às vezes quando eu consigo me concentrar em algo que eu estou lendo, eu consigo botar a cabeça em outra coisa, isso me faz um bem, porque eu vejo assim que, enfim, a vida é uma longa associação de coisas que você vai pegando, aquilo uma hora faz uma imagem, não é só essa telazinha, esse celular que não para de me mandar notícias, essas somas de dois gestos de alguém, isso é um lado, mas não é isso que vai resolver, nós precisamos um pouco de distância também desse agora muito fóbico, eu acho que o Brasil é caracterizado por um agora fóbico, é dele, ele finge que não tem passado, como se não tivesse, como se, ao contrário, nós temos, é passado demais a frase do do Minor Fernandes, Brasil é um país com um longo passado pela frente, é a que nos é a que nos resume, mas a gente está sempre nessa agoridade cuja adição feliz é o carnaval, mas digamos que o carnaval são quatro, seis dias por ano não dá conta, quer dizer, a gente precisa sair dessa agoridade, o bolsonarismo é uma agoridade estúpida, mas vive dessa agoridade, desse essa troca de falsidades que eles vão fazendo como pequenos mágicos, mandando suas fake news, plantando não sei o que, porque ele disse não sei quanto, o outro desmente, quer dizer, meu, a gente precisa sair um pouco disso, senão a gente vai ser engolido por esse por esse sugador, né? Esperemos que não. Não vamos, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Voltando logo ao início da nossa conversa, a Ante Carreata, qual é o destino dela agora? Ela seria apresentada em Berlim, vocês vão fazer, esse vídeo vai ser apresentado lá, o que vai acontecer agora? Obrigado pela pergunta, porque eu esqueci de mencionar uma coisa importante, o Macharé é um trabalho que eu fiz com o Teatro da Vertigem, mas ele foi filmado pelo Eric Rocha, que é um cineasta maravilhoso, que a gente chamou para desenvolver isso. Então, o Eric está fazendo um filme de entre 10 e 15 minutos, que vai ser mostrado durante a Bienal. Talvez ele use esse material para fazer depois mais coisas, um longa, eu acho que ele filmou mais de 12 horas, mas o produto que a gente vai apresentar em Berlim é um filme do Eric Rocha em cima da nossa performance, feito a partir dela. Legal. Eu acho que aqui a gente se encaminha, então, para o nosso encerramento aqui da entrevista, lembrando a todo mundo que nos acompanhou, tivemos uma pequena assembleia aqui nos acompanhando, colocando questões, que esse vídeo fica disponível no nosso canal no YouTube, o Tutameia TV, e que todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. e aí a gente convida o Nuno a dar a sua mensagem final, sua mensagem, enfim, falar o que deseja falar para o pessoal que está nos assistindo, que já nos acompanhou aqui, que vai seguir com a gente pela internet para fora. Olha, eu não vou fazer mensagem final nenhuma, eu acho que eu já falei bastante, eu queria agradecer muito a vocês, dizer que eu acompanho quando posso, e queria ver mais as entrevistas de vocês, e que quando eu falei que eu achava que as entidades, digamos, da arte, os ativos da arte deveriam contaminar-se mais, que não era muito hora de obra-prima, mas da gente jogar o jogo, da gente exercer o amor pela linguagem, de certa forma é isso que vocês estão fazendo, quer dizer, eu sou muito admirador disso, de uma coisa feita com, imagino, com recurso nenhum, vocês batalhando por isso, mobilizando tanta gente, trazendo tanta coisa de um modo tão bacana, tão exemplar, então, eu queria, sem querer ficar piegas, eu queria terminar agradecendo e elogiando o site de vocês já há tanto tempo, com esse nome tão lindo, muito obrigado por ter feito isso. Puxa, muito obrigada, muito obrigada, e a gente vai terminar, boa, a gente vai terminar aqui o nosso programa com o hino nacional ao contrário, para fechar, que a gente passou no início a carreata marcha ré, vamos terminar aqui com o hino nacional as avessas, que como nos disse aqui a Manuela Carina da Cunha, vocês concretizaram isso, a gente está no mundo avessas, no mundo ao contrário, e ela nos disse isso há um tempo atrás, e a gente achou que era que vocês fizeram essa... colocaram no concreto a imagem que ela trouxe. Então, muito obrigada, Nuno, e a gente vai terminar aqui o nosso programa com o hino nacional ao contrário, que lembrou Lamartine e Baba. Só lembra de novo, por favor, o nome do trompetista. Puts, agora você me pegou, cara, que vergonha, eu não lembro o nome dele, me perdoe, eu devia lembrar uma pessoa ótima, troca com Chico César, mas eu juro, me perdoe, me perdoe ele, como é que eu posso não lembrar mais agora. A gente vai colocar, vai lá no TUTAM, a gente vai colocar lá no texto. No TUTAM, vamos colocar. Ok, muito obrigado, eu mando. Legal. Então, então tá, pessoal, agora, então, o hino nacional ao contrário. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,